Se encosta no lugar onde você estiver, se encosta na cadeira, na cama, no sofá, respira, inspira pelo nariz e solta pela boca um... Libera as tensões, libera a ansiedade, fecha os seus olhos e comece a prestar atenção no seu corpo. Entre em contato com o seu corpo. Toma consciência dos pés, das pernas, dos genitais, do quadril... Do abdômen, dos seios, dos ombros, dos braços... Dos punhos, das mãos... Da cabeça. E você vai relaxando... Como se você flutuasse. Como se você fosse sendo levada... Para um lugar muito mais sutil, muito mais leve. Atravessando o teto do lugar onde você está... Passando pelas estrelas, pelas nuvens, pelos planetas... Passando por cores bem suaves e amorosas... Passando por cores bem escuras e fortes... Um pouco mais acima, mais cores suaves... E você chega num lugar que tem muitas cores... Todas as cores do arco-íris... O verde... O vermelho... O laranja... O amarelo... O azul... O violeta... E você vai subindo mais e mais... De tão leve que você vai ficando até chegar... Em um lugar de pura luz... E você vai permitindo que uma limpeza... Vai sendo feita nos seus pensamentos... No seu corpo emocional... Tirando toda a densidade... Tirando toda... Todo o desconforto... E você visualiza agora... A versão... A sua versão do futuro... A versão que você quer se tornar... Da mulher que você quer se tornar... Uma mulher segura... Bem sucedida... Saudável... Madura... Abundante... Uma mulher que você olha... E você admira... Como é o cabelo dela? Como são as roupas? E você se aproxima... Vendo que... Essa é você... Essa é você quando... Decide... Se comprometer consigo mesma... Cuidar de si mesma... Quando decide liberar... Tudo... Todas as feridas... Todas as dores... Todos os bloqueios... Que ainda... Te acorrentam ao passado... E você percebe que essa mulher... Maravilhosa... Que você vê a sua frente... Só virá... A ser... Realmente... Se você... Fizer a sua parte... E você olha para ela e diz... Eu... Me comprometo com você... Eu escolho ser você... Hoje... Hoje... Eu decreto... Que não vou mais permitir... Que as dores do passado... Que as feridas que me acorrentam... Que as lembranças que me paralisam... Que as inseguranças... Que me aprisionam... Me paralisem... Me bloqueiem... Hoje... Vendo a minha versão do futuro... Eu sei que eu consigo... Eu sei que eu posso... Eu sei que eu sou capaz... Eu sei que um futuro bonito... Saudável... Prazeroso... Alegre e abundante... É possível para mim... E você olha... Visualiza... A sua versão que está cansada... Que está adoecida... Que está frustrada... Que está ferida... Dizendo para ela... Eu vou cuidar de você... Eu vou ser... Hoje... A partir de hoje... A sua melhor... Amiga... Eu me comprometo com você... Porque... Porque... É ali... Que nós queremos chegar... É lá que nós queremos chegar... E aponta para a sua versão do futuro... Mostrando ela... Para a parte ferida em você... Para que ela entenda... Que não precisa ser assim... Eu me permito entrar no fluxo... Da vida... No fluxo... Da saúde... No fluxo... Da abundância... No fluxo do mais... No fluxo do amor... E todos os meios... Todas as... Ferramentas necessárias... Tudo o que eu preciso... Para me tornar a mulher... Incrível... Que eu nasci para ser... Chegam até mim... Sente... Esse fluxo... Te trazendo força... Te trazendo... Poder... Te trazendo ânimo... Te trazendo alegria... Te trazendo disposição... Te trazendo coragem... Para fazer mais... Por você mesma... Eu decreto... Que tudo o que fizeram para mim... Não vai mais me aprisionar... Não vai mais definir o meu futuro... Eu... Escrevo a minha própria história... Eu sou a autora... Da minha própria história... Eu sou a autora... Da minha própria história... Sente esse poder... Sente esse ânimo... Sente essa leveza... Porque sim, você é capaz. Você consegue desenvolver o seu poder de autocura, o seu poder de se libertar, de ter a vida que você quer. E mais uma vez, repete, para finalizar. Eu, hoje, me comprometo com a minha versão do futuro. Em me tornar a mulher, eu nasci para ser. Inspira. E faz de novo um... Ai. Música... 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 Música...